Boa noite a todos, saúde dos meus companheiros de mesa, a quem agradeço o convite que me fizeram para estar aqui hoje, na companhia de todos vós e de dois colegas que me acompanham nesta missão, e mesmo fora da ordem protocolar, faço uma saudação especial ao magnífico reitor da Universidade, professor Cruz Serra, como uma das entidades, de certa forma, responsável por esta iniciativa. Só os grandes desafios motivam as grandes empresas. Um desafio, retomar, pesquisar, reler, traduzir, organizar, fixar, rever, apresentar e anotar os milhares de páginas de um grande escritor. Uma empresa, fazer chegar até um público alargado, o resultado daquele trabalho, que se estendeu ao longo de muitos anos, e que teve o seu final feliz. Trinta volumes, densos e nítidos, que são, a partir de agora, a ponto segura para acedermos à palavra do grande escritor. Repito, um grande desafio e uma grande empresa. No momento em que é apresentada a obra completa do Padre António Vieira, realço, antes de mais, aquilo que tem que o ser. A conjugação dos esforços de uma instituição promotora, a Universidade de Lisboa, de uma editora, o Círculo de Leitores, de uma instituição cenática principal, a Santa Casa da Misericórdia em Lisboa, e de dois académicos, José Eduardo Franco e Pedro Galafate. Insisto, conjugação dos esforços, enquadrados e apoiados por instituições científicas, coordenadoras e associadas, e por entidades do mundo cultural, universitário, económico e político, que apoiaram a empresa, ajudando a que os arquitetos, os engenheiros e os operários erguessem a ponte que nos leva ao Padre António Vieira. Uma ponte de papel e de palavras, tornada possível com os pilhares firmes que exibe, porque os diretores desta obra completa do Padre António Vieira, por certo, são dotados de atributos apreendidos, apreendidos no exemplo e no testemunho do grande jesuíta, diplomacia, capacidade de argumentação, persistência, abrigação, impulso para o futuro e sentido de entrega a uma causa. Tudo isso e, sobretudo, confiança no poder das palavras, as deles e as que o Padre António Vieira nos domou. Desse homem de palavras que foi o Padre António Vieira, falou um dia um outro autodenominado homem de palavras e também professor desta Universidade, Vitorino Nemécio, disse Bem que puderam a arte barroca do sermão e o género político de Vieira acorrentar a sua obra a motivos de ação urgente e politicamente persuasiva, que sempre a sua prosa ficará como um monumento grandioso da língua portuguesa e do engenho neoclássico. Várias personalidades em uma só. Eis o que pode ler-se nesta admirável síntese. A do artista da palavra que Vieira foi, sendo também homem do seu tempo e da ação que ele lhe pediu, pregador de Deus e político interventivo, cidadão do mundo e refundador do idioma. Ou imperador da língua, na expressão do genial poeta, tão águo como foi a cunhar fórmulas às vezes no linear da banalidade. Como foi possível ser tudo isso no breve lapso de uma vida? É verdade que ela foi longa, longuíssima até, se pensarmos no que eram as vidas humanas no século XVII. Ainda assim, insisto, como foi possível chegar a tanto como aquilo que se nos revela nestes 30 volumes? A busca da resposta ou das respostas para esta pergunta tem ocupado todos quantos, há longos anos, se consagraram a ler, a editar, a interpretar e a divulgar a obra do Padre António Vieira. É justo referir, olhando para o passado próximo, alguns desses nomes, certamente correndo o risco das ambições injustas. Não é pouca gente, nem é qualquer gente. A este juntou-se agora os cerca de 50 investigadores que, articulando saberes provindos de várias áreas das ciências humanas, escreveram os longos e circunstanciados estudos que se encontram em cada um destes 30 volumes. Em tudo o que foi feito, e em todos os que o fizeram, não falta de certo o honesto estudo com longa experiência e misturar, como disse uma outra estrela que, como Vieira, refugos na galáxia da nossa língua. Avisadamente andaram os organizadores desta obra completa do Padre António Vieira e os editores de cada um dos seus volumes, quando reconheceram, e disso tiraram do ensinamento, o labor daqueles que os antecederam, na estrada sem fim, nem horizonte à vista, por onde caminharam quantos leem e estudam o grande jesuíta. Posto que, cabe perguntar, o que falta fazer depois desta empresa e das que lhe foram suporte? Se para alguma coisa nos serve ainda hoje, serve para muito, é claro. A lição de Vieira é também para entendermos que o caminho não acaba. Apenas são outros os caminhantes que o fazem. É daqui, da obra completa do Padre António Vieira, que hão de partir, de agora em diante, os que quiserem transitar pelas veredas da palavra vieiriana, sejam-lhe os investigadores, estudantes ou simples leitores, que em Vieira buscam a lição da cultura e da espiritualidade que, num marco firme e certeiro, se estende do seu passado até ao nosso presente. E surpreender nessa lição os matizes de um discurso e os contornos de um rosto que incentivam novas aventuras exegéticas. Dito de outro modo, um dos grandes fascínios que o Padre António Vieira ainda hoje exerce sobre quem ele se acerca, provém da revelação do que foi uma vida feita palavra. Uma vida que muitos indagaram, quase sempre notando que o seu significado último, reside justamente na forma como nela a palavra foi um elemento axial. Fonte e origem de tudo o que o Padre António Vieira quis ser, a palavra que ele serviu e de que se serviu, foi para os homens do seu tempo o lugar central e o eixo que regeu uma existência de quase nove décadas, dividida entre vários lugares do mundo, alguns bem remotos, mesmo para as medidas de hoje. Servindo poderes e resistindo a eles, dando testemunho da mensagem cristã e prescrutando o tempo futuro, falando aos homens e mesmo aos peixes, quando os homens pareciam surdos, o Padre António Vieira foi, além de tudo, um servidor da palavra. Foi ela que deu sentido à sua vida. Muito significativamente, no parágrafo que abre o estudo capital de Margarida Vieira Mendes, sobre a oratória barroca de Vieira, destaca-se isso mesmo, cito, o que mais impressiona nos escritos do Padre António Vieira é o facto de neles emergir, em modos vários, a consistência de uma personalidade e de uma vida, uma biografia. Por isso, os grandes estudiosos de Vieira têm sido, sobretudo, os seus biógrafos. Por isso, também acrescenta a estudiosa, é com naturalidade que a relação biografia e discurso se evidencia. E daí, eu sou pola interveniente na dimensão estética e literária alcançada pela obra do pregador. Desta vida, e da forma como foi vivida, podemos hoje dizer, dava um filme. Mais do que um, deu dois. Um de Júlio Brassan, a partir dos sermões, outro de Manuel de Oliveira, sobre a palavra e a utopia. Neste, o nosso mais celebrado cineasta, e como o biografado, não raras vezes, profeta falhado na sua pátria, deu testemunho do que foi a existência, por entre luzes e sombras, do padre Amperne Vieira. Enquanto ela durou, frequentou os salões da corte e devassou os mistérios da selva. Comeceu a liberdade e o cárcere, os favores do poder e a sua risco e da vindicta, a incerteza das viagens e o perigo dos naufrágios, o estudo e a ação, a missionação e a diplomacia, a pregação e a aturada reflexão sobre os mistérios da mensagem bíblica. É disto que se faz, não só a imagem do padre Amperne Vieira, mas, sobretudo, o imaginário que dessa imagem se nutre, num lugar conceptual que confina já com o mito. Esse mesmo que Fernando Pessoa evocou, no imenso espaço seu de meditar, em que o pregador convive com o dono Sebastial, luz do etéreo, e com a madrugada irreal do rito império, como se deles o jesuíta absorvesse a substância infável do nada que é tudo. Não foi com tudo que sou eu mesmo quem melhor disse a vibração do encontro e do reencontro com a prosa vieriana. Foi o meio-pessoa chamado Bernardo Soares, ao lembrar a fria perfeição da engenharia sintática daquela prosa. É quando, imediatamente antes do famoso passo sobre a língua compátria, uma botade prostituída por repetidas, descontextualizadas e mutiradas situações ao gosto dos fregueses que dela se tem servido, imediatamente antes disso, o obscuro ajudante do guarda-livros lembrou a revelação fulminante do tal encontro iniciado. E disse, aquele movimento hierático da nossa clara língua majestosa, aquele exprimir das ideias nas palavras inevitáveis, correr de água porque há declive, aquele sombro vocálico em que os sons são cores ideais, tudo isso me toldou de instinto como uma grande emoção política. Correr de água, disse Bernardo Soares. E certamente bem, porque outro grande contor da nossa língua, às vezes anacronicamente arrumado na gaveta do estilo barroco, confirmou a imagem do fulmino, na língua cheia de sabor e de rito que foi a do padre Bernardo Vieira. Cito. A língua então era um fluxo ininterrupto, admitando que passamos com o baral a um rio que sentimos que é como uma grande massa de água que desliza com o peso, com o brilho, com o rito, mesmo que por vez o seu curso seja interrompido por cataratas. Palavras de José Sarmaio, é claro. Ele que, noutro texto e a propósito de Vieira como ramo da sua genealogia literária, declarou-lhe. A língua portuguesa nunca foi mais bela que quando a escreveu esse jesuíta. Os 30 volumes da obra completa do padre Bernardo Vieira amplamente confirmam isto. E dizem mais. dizem-nos que este foi um escritor plural na acessão mais complexa e consequente do termo. Um polígrafo. Termo talvez que ainda em desuso, mas que inevitavelmente reaparece quando contemplamos estes milhares de páginas em que a epistografia convive com a oratória, os textos proféticos com as relações de viagens e com os memoriais políticos. Já para não falar nos textos poéticos e dramatúrgicos às vezes de autoria duvidalça. Como escritor multiforme, Vieira revela-nos a sua impressionante cultura circulando por domínios autónomos que interdigou e cujo diálogo foi do seu. Interdisciplinarmente, diríamos hoje, sem excesso nem favor. Porque este foi também um homem do futuro nos modos de pensar e de comunicar um saber esbagador servido por uma memória seguramente prodigiosa. Foi também por força dessa vocação para a indagação plural a lembrar a plenitude do homem do Renascimento que a edição da obra completa de Vieira exigiu uma equipa multidisciplinar convocando, entre outros, os saberes da filosofia, da teologia, da literatura, da linguística, da paleografia, da história e das línguas clássicas. Detenho-me por um momento nesta que para alguns pode parecer uma questão menor mas que não pode ser desqualificada. A preparação de uma edição como esta é um trabalho de projeto no sentido mais preciso mas não raro escurado que o termo encerra. Só quem nunca teve a responsabilidade de dirigir um projeto ambicioso ignora o que ele demanda a quem o coordena e a quantos não participam. Ou seja, identificação e justificação do que se quer fazer objetivos claramente estabelecidos clareza e pertinência metodológica recursos humanos técnicos e financeiros competentes e bem proporcionados ponderado qualitário de execução tudo isso e também uma liderança efetiva constante e reconhecida por uma equipa que trabalhe de facto como equipa. Não sei se era assim que o Padre António Vieira concebia pregável e depois escrevia os seus sermões mas sei que o resultado desta empresa mostra que ela foi pensada como projeto e deu resultados que é aquilo que todo o projeto no final de contas contas de vários tipos é claro tem que mostrar mesmo não sendo uma edição crítica a obra completa do Padre António Vieira revela o cuidado e a planificação que um projeto desta magnitude requer uma verdadeira estratégia editorial em suma envolvendo os vários componentes que estão à vista no resultado final a saber a orientação para um público definido a noção de que esta edição cumpre uma determinada função e não outra o estabelecimento de critérios de fixação textual ajustados a esta função o ponderado dimensionamento de notas e de introduções remeto para o texto que especifica os critérios de transcrição textual destaca-se aí a razão do leitor que rege esta emissão indo cito ao encontro de uma grande diversidade de interesses objetivos e formações de todos os potenciais leitores facilitando-os o acesso ao texto fim de citação para isso contribuirá a escolha de uma chancela editorial capaz de levar estes 30 volumes até aos leitores que reconhecendo já em Vieira um autor do canino podem agora acercar-se dele em função de uma outra acessão de um termo canino a que se refere a um corpus textual autorizado fixado e revisto a obra de um autor em suma e de um autor que agora desaparece depois de tantas tentativas que o passado sepultou no harmonioso vigor das três grandes colunas que sustentam o seu tempo de palavras a paranética a epistografia e a profética termino não sem antes realçar um aspecto um entre muitos que confere atualidade gritante ao Vieira que hoje podemos ler e reler na sua obra completa relaciona-se esse aspecto com o facto de ter ele sido um viajante por muitos lugares e sobretudo um cidadão de dois continentes aquém e além Atlântico no Brasil que foi o seu e que então era o nosso o padre António Vieira cavou os alicerces para a construção de uma casa comum da língua que por ela se legitima e pode consolidar-se ninguém como António Vieira parecia predestinado a ser o laço entre os dois mundos o da Europa e do Brasil terra que era também a sua pela sua educação pelo seu coração escreveu Eduardo Lourenço digo então Vieira antecipou nesse laço que armou uma outra história do futuro que é um espaço idiomático compartilhado por muitos essa partilha permanece e resiste não tanto por causa dos homens mas às vezes apesar dos homens que naquele espaço vivem foi o padre António Vieira pelo muito que pregou e escreveu pelo mundo que percorreu e pelas tantas e variadas gentes que o conheceu quem verdadeiramente fundou aquilo a que hoje chamamos às vezes com exagero retórico o universo da língua portuguesa ou uma língua portuguesa como o universo os testemunhos de Pessoa e de Saramago que antes citei e os mais poderia ter citado dizem-lhes isso mesmo sem o afirmarem expressamente nem é preciso que o façam a língua do padre António Vieira sendo o tal correr de água porque há de colívio que chegou até nós expandida por outros rios mudada mas conservada a mesma e já outra Albert Keir o mais anti Vieira dos heterónimos de Pessoa escreveu um dia pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um cop à água das fontes ao contrário do que ele diz levemos nós de novo um cop às fontes de Vieira a água que dava escorre tem o sabor da nossa sede muito obrigado